A CIDADE NO BRASIL 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 O que Deus é este? O que está no resto? O que Deus o seu? Projeto no deserto O que Deus é este? O que está no resto? O que Deus o seu? Projeto no deserto O que Deus está no resto? O que Deus o seu? Projeto no deserto Eu sou o lugar dele Eu sou a ressurreição, esse é o som, é Jesus Se ele é, está no rei, está no rei, está no rei Ele é, ele é, está no rei, está no rei Se ele é, está no rei, está no rei Ele é, ele é, está no rei, está no rei, está no rei Obrigado.